Ou que elas não são tão leais quanto os homens, elas não têm lealdade, elas são amorais, certo? Eles têm todas essas questões que deixam eles mordidos, que deixam eles revoltados Só que se tu for ver, a sociedade, por causa da igualdade, passa, já desde os últimos dois, três séculos, dizendo que não Que homem e mulher são iguais, que mulheres são fortes, que mulheres são independentes, que elas não precisam de homens, etc E as próprias mulheres, elas ficam compartilhando também essa mentira Porque o que elas querem fazer? Elas querem aumentar o valor delas perante a sociedade Elas querem blefar, elas querem dizer, não, a gente é mais do que a gente realmente é Porque daí se elas ficarem mentindo, fazendo esse blefe constante Elas acabam sendo valorizadas mais do que elas deveriam ser E elas começam a querer exigir mais do que elas realmente teriam direito Porque, por exemplo, a gente vê sempre aquele histórico num relacionamento Da mulher começar sendo responsável por si mesma, pagando as contas dela Mas incrementalmente, conforme o relacionamento dela com o homem vai ficando sério Ela vai fazendo ele cada vez mais ser responsável por ela Ele começar a sustentar ela parcialmente e talvez depois sustentar totalmente Enquanto isso está acontecendo, a sociedade continua falando tudo Que homem e mulher são iguais, mulheres são independentes, etc E as mulheres continuam falando isso, certo? Mas daí, vamos ver por que esse negócio assim A mulher é biologicamente e evolutivamente dependente Porque o papel da mulher na sociedade sempre foi Foi dois Ficar cuidando da casa, dos idosos e das crianças, certo? E o segundo papel foi fornecer sexo Simplesmente escolher o melhor homem possível para fornecer sexo E receber o máximo possível pelo fato de ter escolhido o melhor homem possível E ficar exigindo assim com o grupo que ela receba mais Porque ela quer receber mais Para ficar se mantendo e ficar provendo para a prole dela Então um comportamento dependente da mulher E em parte um comportamento de prostituta De trocar sexo por recursos É um comportamento biológico e evolutivo As mulheres evoluíram querendo ser isso A sociedade nunca exigiu ou forçou elas a serem mais do que isso E os homens também nunca forçaram elas ou exigiram elas a serem mais do que isso Então elas não evoluíram para serem independentes Elas não evoluíram para serem produtivas Elas não evoluíram para serem nem leais Certo? Se os filhos ou, digamos assim, o parceiro da mulher morreram Se ela ainda fosse jovem, ela tentava arranjar um outro parceiro E tinha que apagar Não tinha que ter lealdade nem nada disso Se a tribo dela era conquistada e ela fosse jovem Ela ia virar a marmitinha dessa tribo que conquistou E as que tentassem resistir Iam ser essas Certo? E se tivesse muito velha Ainda assim, uma viúva muito velha Ela ia ou ficar sendo cuidada pelos filhos Ou se não tivesse filhos Ela ia, sei lá, dar algum jeito de virar, sei lá Uma empregada Uma auxiliar em alguma outra família E ficar fazendo aqueles serviços de mulher E em troca ser cuidada Porque sempre tem aquele cálculo, né? A mulher acaba tanto individualmente Num relacionamento com o homem Ou coletivamente, num relacionamento com a sociedade inteira A mulher, ela acaba sempre recebendo mais Do que oferecendo em troca É basicamente um princípio biológico dela Isso daí Tanto é verdade Que se tu for analisar o seguinte Qual é a área de atuação Que as mulheres mais gostam de trabalhar A área que elas mais gostam de trabalhar É setor público Serviço público Certo? Porque quando elas entram Tanto numa família, né? Que seria o micro Ou no macro Numa organização Numa empresa A mulher, ela não entra lá pra produzir Ela não entra lá pra resolver problema Ela entra lá Pra ficar fazendo exigência Certo? E tentar mudar as coisas pra ela E o grupo dela, né? As outras mulheres E talvez os descendentes dela A prole dela Receber o máximo possível É isso que elas fazem Tanto no micro Quanto no macro Em famílias E em organizações Então o que que acontece Quando tu vê mulher Entrando em empresa A mulher ou vai pro setor público Ou vai pro RH O que que o setor público E o RH fazem? Eles são setores basicamente Que recebem recursos E decidem quem é que vai Receber esses recursos Quem é que tem direito A esses recursos Ué, numa família É isso que a mulher faz Quando recebe o dinheiro do marido? É... No governo Mulherada que tá lá No governo, na política O que que as mulheres fazem na política? Elas recebem recurso Imposto, dinheiro público Porque elas decidem Quem é que vai receber esses recursos Quem é que tem direito A mais esses recursos Tanto que A inserção de mulher na política O voto feminino Basicamente criou O estado de bem-estar social E é um estado de bem-estar social Que a gente vê Que no último século Ele só cresce E só cresce E não tem limite Chegou na situação atual Que ninguém é responsável Por coisa alguma E a gente tá virando Uma sociedade o que? Uma sociedade de mães solteiras Divorciadas E bastardas Ah, mas a gente pode discutir Por exemplo O caso das mulheres Que Acabam não Não tendo filhos Ou não casando Sim, meu caro Só que essas mulheres também Durante boa parte das vidas delas Elas ainda recebem algum recurso Do pai delas E quando estão na velhice Todas as mulheres Independentes de ter casado Ou ter filho ou não Elas entram na previdência E vão aposentar mais cedo E vão ficar recebendo Grana do governo E a gente sabe que Por várias razões A expectativa delas De vida é maior que a dos homens Então a gente tem que ver Esse é o princípio Mulher é dependente Continua sendo dependente E sempre foi E sempre vai ser dependente Esse é o imperativo biológico delas Elas evoluíram pra isso Os homens nunca exigiram Que elas fossem Algo a mais do que isso E a sociedade também E também nunca forçaram Que elas fossem Algo a mais do que isso Tanto que a gente tem Evidência de que Desde a década de 80 As mulheres são Maioria No ensino público A gente pode discutir Que há Ensino público superior A gente pode discutir Que não Mas elas estão fazendo Um monte de carreira Que é besteira A maioria delas se forma E nunca trabalha Naquilo que elas se formaram Só que veja bem A gente tem uma época Em que as mulheres Elas nunca foram tão Qualificadas Entre aspas Quanto elas são Atualmente E nunca foram tão Empoderadas Através de direitos E benefícios E privilégios Como elas são atualmente E ainda assim Isso não é o suficiente Ainda assim Elas são sempre Tratadas como dependentes E elas se comportam Como dependentes No micro e no macro Em relacionamento individual E familiar Ou também Em organizações E na sociedade como um todo E é por isso Que os caras ficam mordidos É por isso Que eles ficam Na fúria Redpill Eles se revoltam Pelo fato de não aceitar A sociedade Do jeito que ela é A gente pode usar o termo aí É 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 Qual era o outro termo Também que a gente usava Gino Certo Sociedade sempre foi assim Nunca houve uma época boa Nunca houve uma época Que mulher fosse É Independente Mulher sempre foi independente Sempre foi um estorvo Assim na vida do homem E daí eles ficam mordidos Pelo fato da sociedade Ficar mentindo pra eles Por causa das mulheres Ficarem mentindo pra eles E por causa deles Muitas vezes Se eles não se cuidarem Também vão acabar caindo No conto da mulher forte Independente Acabar fazendo filho Ou morando junto com a mulher E tendo que pagar De uma forma ou outra As coisas pra ela Vai chegar uma hora Que vai cair ali Numa vara de família Num juiz Nos advogados E eles vão dizer Não veja bem meu cara Ela é coitadinha Tu teve com ela E agora tu vai ter que pagar A gente já sabe isso Daí é o sindicato O sindicato O sindicato faz o cara Pagar Antes Ou depois O pagar antes É aquela coisa O cara vai lá A casa certinho Aí tem que comprar carro Casa Imobiliário e tudo mais Ele faz todo aquele Ninhozinho pronto Pra daí poder ter uma mulher Certo? E a gente sabe que se ocorrer Uma separação Esse ninho fica pra ela O pagamento pós É aquela coisa assim O cara fica empurrando Com a barriga Um relacionamento Não casa no papel Mora junto Às vezes faz um filho Outro não Aí a hora que tem uma separação O cara pensa Que tá seguro Porque Ela sempre trabalhou Sempre teve o salário dela Se a gente se separar Vai ser tranquilo Aí o cara descobre Que não Que a hora que teve a separação A mulher pegou lá Foi na justiça E mesmo eles nunca Tendo casado no papel Nem nada Ela tentou dar um jeito De tirar alguma coisa dele A gente já sabe disso Do que? Que se um casal Não define A condição dele A partir do momento Que tá junto E a gente sabe Que a lei Ela não considera Necessariamente União estável Se eles estiverem Morando juntos Atualmente Até mesmo gente Que não tá morando junto A justiça Dá um jeitinho De falar que é união estável E se o casal Não declara Aí o que que acontece Vira partilha de bens parcial E acabou rapaz E agora tem essa última bomba Que estão tentando aprovar Que algum pessoal Já deve ter visto ali no Twitter Que é o seguinte Agora é o seguinte Independente do regime De partilha de bens O casal pode ter feito Ali o homem Pode ter feito certinho O negócio Dizendo não É separação total de bens Mas independente Do regime de partilha de bens O imóvel Que o casal mora E que foi adquirido Durante o relacionamento Em caso de separação Deve ir pra mulher Entendam? Bem o que eu tô falando aqui Certo? A gente já tem vários casos Que passaram por cima Do negócio De ter que estar morando junto Pra ser união estável E conseguiram meter Uma união estável Mesmo em casais Que não moravam juntos A gente já tem outros casos Que mesmo com partilha de bens O juiz foi lá E decidiu que a mulher Tem que ter direito Ali a partilha dos bens Porque ela não pode Passar necessidade Se ela legar pro juiz E pros advogados Que ela vai passar necessidade Se o homem não der As coisas pra ela De uma separação Com o juiz E os advogados Se eles acreditarem Nisso Aceitarem essa argumentação Delas Eles vão passar Por cima de qualquer lei E agora E agora essa última lei Que eu comentei Eles estão basicamente Só querendo oficializar Algo que já existia Veja bem Qualquer tentativa De reformar O sistema Mudar ali as leis Mudar a sociedade É barrada É barrada Porque as mulheres Estão no sisterhood Não vão deixar reformar Porque eles recebem poder Através do voto universal Através do estado De bem-estar universal Os homens que estão no topo Que estão no poder Eles recebem poder Através de agradar a mulher E eles não querem saber Se o sistema Ele é sustentável ou não Eles não querem saber Se o gasto público Tá estourando Se a previdência Tá estourando ou não Não Eles querem continuar no poder Se eles tiverem que imprimir dinheiro Eles vão imprimir dinheiro O que eles tem que fazer Basicamente É só agradar a mulher É só ficar dando coisa de graça E tirando o poder dos homens Tirando a autoridade dos homens Ficar só agradando elas Pra se manter no poder E os caras vão continuar fazendo isso